A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção Parem o que estão fazendo Amanhã o uniforme é Quinto ar Camisa branca Short verde Meia branca e tênis preto Pergunto se vocês entenderam Vocês entenderam? Sim senhor Amanhã 7 horas em ponto Em frente a companhia 7 horas 7 horas? Tu tá de sacanagem Meu SPQD não chega aqui 7 horas Por que vocês vão estar prontos 7 horas em frente a companhia? Negativo 5 horas no mínimo Já tem que estar de perto Fazendo barba Dúvidas? Nossa senhora Vamos apagar então Pode apagar Pode apagar Pode apagar Esse jogo é de porra automático Não Começa com um historinho aqui Dizer que é aleijado Dizer que tá passando mal Mas era pra dizer isso ai Dizendo a seleção Tô tirando vaga de quem queria ficar aqui Aí fica dizendo ali dentro que tá aleijado Porra tu tem que ser convicto Ser convicto Quer ir embora por que? Porra não tem lógica isso Porra Quem não serve no exército Não serve pra nada Porra pega experiência Vê qual é a sua situação Vê se você gosta Agora chega aqui um dia Já não tá aguentando Quero ir embora Que que é isso? Falta de moral Poucos tem oportunidade Que vocês estão tendo De servir ao exército Servir na brigada paraquedista Perfecer essa força de elite do exército Poucos tem oportunidade Muitos querem, poucos conseguem Vários vêm aqui pra tentar Não conseguem Um problema ou outro Vocês quando estão aqui pra conseguir Fica com essa baixaria Que eu vou embora Que eu vou embora Não vou ficar aquele minuto Não sei o que Fica desmaiando Ficando de coisa Vai tomar vergonha na casa Vai demorando Entender o que é ser paraquedista Brasil É a prova mais respeitada no mundo Nem exército americano lá É tão inspirador da gente Exército americano sabe muito É de uma Coca-Cola gelada no campo É a gente que toma é mate Se tiver Então tem emprego lá fora? Não O senhor tem o segundo galo completo? Sim, senhor Tem o segundo galo completo? Sim O seu pai tem condições financeiras? Boas? Não, não Não, não Não tem, pai Você mora com sua mãe? Sim Sua mãe trabalha? Não Tem condições boas? Não, não Só me mete em fudada Você caiu subindo toda hora lá pro comandante Falando Não, todo mundo quer ir embora O comandante vai pensar que estou batendo em vocês Os três, aqui ó Por fora Passem por dentro não Ó Correndo Tem que ralar Tem que ralar Tem que sofrer Tem que sofrer Para conquistar Para conquistar Para but E brever Para but E brever Quando morrer Quero fuzil Uma bereta Quando morrer Quero fuzil Uma bereta Chega no inferno Dá um tiro No capeta Chega no inferno Dá um tiro No capeta Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Isso é isopor Não é trilho? Era conflito Era conflito de trem Meia 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 Terrível Um, dois, três, três Vai 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 Têm Atenção 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 A gente vai É feira É feira, quando começar, tem que começar rasgando, tem que começar alto, tem que começar alto, é deitada eterna, tem que começar alto. Avante, avante, audazes paraquedistas do 25º Batalhão, que o Jardim lança no espaço, na selva, montanha ou setão. Seguimos lutando a cada passo, pois é preciso o arroz de decisão. Sempre acima de tudo, futuro ao Brasil, com nosso fuzil a nos dar ousadia, entre tormentas e lutas mostremos o valor da nossa amada infantaria. Avante, avante, audazes paraquedistas do 25º Batalhão. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou vencer, nem que eu tenha, de morrer, eu vou soltar, do avião, e vou usar o de barro. Bota a arma no chão, bota a arma aí, na frente de vocês, vai, bora, vai botar aí no colo, bora. Dois golpes de segurança. Agindo na alavanca de maneiro. Não vai ficar lá e pra cá toda hora não. Calma, olha só, olha o que começa a sepulando, não pula não, cara, não pula não. Bora, bota a arma no chão, bota a sequência. Próximo passo, o bisu também, tá aqui, mão direita. Tá com medo, tá tremendo. Tá com medo de quê, cara? O pinhozinho aqui, tá virado pra onde? Aperta e roda, Zé, mano. Aí, se mata não, Zé, mano. Se mata não, Zé, mano. Então, atenção, senhores, estão sendo liberados agora, só retornarão na segunda-feira. Então, lembra a conduta aqui fora. Acabou que saiu do portão aqui do 25, ele é militar da mesma forma. Então, lembra, certas atitudes, retirar a camisa, baderna. Então, os senhores estão sujeitos à punição. Serão sancionados se ocorrer em falta dessa natureza. Quem tem televisão em casa e quem tem o costume de acompanhar o noticiário na televisão, os jornais, pode observar o quê? Que em termos de guerra, vem se tornando cada vez mais comum o combate em áreas edificadas, em cidades, ou seja, o combate em localidade. Lá no Iraque, tá entrando, tá combatendo aonde? Lá no meio de prédio, tem casa, tem rua. O nosso exército está habituado a combater em uma localidade? Sim, senhor. Não está habituado. Não está habituado. Não tá nada habituado. Então, por isso, vocês estão aqui hoje. Para aprenderem os procedimentos e as técnicas necessárias para combater em uma localidade. Bem entendido? Sim, senhor. Jumbo. Atenção, executor, a técnica é correta também. Volta, volta. Volta. Volta você também. A equipe que está aguardando aí, fica observando para não chegar aqui, fica tomando desporro. Apoia com a mão e a outra só agarra. É, pra cá, pra cá. Vai. O pessoal apontou a soção para cima do outro. Nada assim. Já muito bom. Bora logo. Tá fora. Não passa na frente da porta. Olha, Lugo, entra logo. Morreu, morreu. É assim que se entra. Já não foi falado que derrubou a batalha das janelas, viu? Espera um dois. Volta e faz a entrada certa. Lugo, vem pelos cantos. Vem, Lugo. Tá errado, Volta. Bora. Tá errado, Volta. Tá errado. A equipe não quebra uma atrás do outro. Tipo o Tainzinho. Tipo o Tainzinho? Vai. Vem, Volta. Entrega lá o armamento aqui na roda. Morre! 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 Instrutores e monitores! Não! Não, 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 não! Pés flexões! Pés flexões! Pés flexões! Ó, esse botão aqui, olha pra mim! Um, dois, três, sete! Um, dois, três, sete! Alfa! 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 São titano, são titano. São titano sem parar. São titano sem parar. Se eu parar de saltar Canguru eu vou pagar. Olha lá, quero escutar! São titano, são titano. São titano sem parar. Eu não vou parar de saltar. Canguru eu vou pagar. Atenção meus senhores Também está errado aqui Está errado os dois Abre Eu acho que tem que apertar aqui Tem que apertar nada O problema aqui é justamente o pé preto Pode desequipar Levanta Pode desequipar Deitado Senhores, toda porta é porta Tem que chegar na cozinha de casa agora Aqui, mano, que você tem que fazer É um mil, dois mil e três mil E executa O que é isso aí? Surta essa porra Um mil, dois mil, três mil, quatro mil Velame Está com ele fechado porque está aqui Imagina, é mil e duzentos pés de altura Por que ele quer ir embora? Eu estou estressado, eu estou estressado Eu também estou Geraldo está estressado Geraldo está estressado Geraldo está estressado No final de semana, vai para cá Você é metido Eu sou fraco não, opa Eu já vi a culpa Chega do dia onde eu cheguei Já está bom Olha, olha, olha Isso aqui é o melhor Melhor, melhor, melhor Eu não sei se eu vou voltar Eu vou me tropear Eu vou me tropear Por que tu põe embora? Não, eu também Eu vou me tropear De sessão da cadeia De sessão da cadeia De sessão da cadeia Meu joelho está tendo Me machuquei Não dá para não fazer acúmulo não Mas estou aí, mas Eu vou tentar até o final Sessão da cadeia Zero e sete Dez 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 Verificaram o equipamento Top Broncho, pilho, fita, capacete Júvula, queixeira Vosquetando o peito Reserva Tirando as pernas Pé preto e mudo Gancho, pilho, fita, capacete Primeiro aqui Preparar Levantar Enganchar Já Já Vai Humildão 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 o caiu a porta não colou o queixo não verificou o velado abraçou reserva 3 ó só estagiário a 25 o céu do bairro a morte o céu antes da caramba quero ver então quero ver quero ver a melhor tropa do mundo é a tropa pequena vamos soltar o bairro vamos fora 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 um pouquinho de lava assim ai ok olha pra cá só o roxo fechou aqui vai não é a porta quero dar a porta é pular a levanta a porta primeiro lado atenção o segundo avião de pé é hora beleza bom e a terceira audaz valente use e ver no alto da montanha sujo macia guerreira na paz na guerra seja onde for a terceira companhia sempre mostra o seu valor com força coragem e determinação a terceira companhia vai cumprir qualquer missão é tropa é tropa é tropa de elite terceira guerreira é Brasil é é é é é é é é Vamos lá. 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 Vamos lá.